Vou lhe contar uma velha história Não é lenda nem é conto de fadas É uma história verdadeira Mudou o rumo da minha estrada Era uma terra bem feliz Onde reinava o amor e a paz Mas um dia apareceu O vilão pra aquele reino Vem a destruição E a morte então reinou ali Fome, guerra e ódio Foi então a rotina daquele povo Que era tão feliz O que fazer? Fome, guerra e ódio Foi então a rotina daquele povo Que era tão feliz, tão feliz, tão feliz Com o seu rei Temos hoje o mesmo cenário De fome, morte e desolação Fomos afastados do rei Que é o Senhor, Deus da criação Mas há um escape Que veio ao mundo Pra nos libertar Pra nos libertar Salvar-nos da morte Morreu na cruz Morreu na cruz Mas ressuscitou Oh, 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 oh Cristo Venha sobre mim Apaga os meus pecados E dá vida nova alegria Amor, paz sem fim Reina em mim Cristo, preciso de ti Toda minha vida vem dentro de mim Eu quero só te louvar Tu és o meu Deus Oh, Jesus Jesus Oh, 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 oh Cristo Venha sobre mim Apaga os meus pecados Me dá vida nova alegria Amor, paz sem fim Jesus É o único caminho ao céu Ele ama você Vem, vem Vem já Como está Vem já Cristo é vida Pra viagem O amor de Deus Ele quer lhe dar vida e paz Abra hoje o teu coração Você terá transformação Cristo Ah, 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 ah Lugar pra você Junto de Deus Junto de Deus Venha como está Como está Jesus Jesus Quer lhe salvar Cristo é vida Prove hoje O amor de Deus Ele quer lhe dar vida e paz Abra hoje o teu coração Você terá transformação Cristo Há um lugar pra você Há um lugar pra você Junto de Deus Venha como está Como está O amor de Deus Quer lhe salvar Eu 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 Obrigado.